O Vitória tropeça em casa, 0x0 com o Mirassol, pedindo pelo amor de Deus para perder, e o Mirassol não ganhou. Resultado bom para o esporte, que anima a torcida rubro-negra pernambucana para o jogo de domingo contra um dos piores times do campeonato, o Botafogo de Ribeirão Preto. Presidente da Federação, elogia a administração de Antônio Luiz Neto no Santa Cruz. E mais, Evandro Carvalho chega diretamente da CBF para dizer que está conseguindo um financiamento para a reestruturação do Arruda e da Ilha do Retiro. Alguém acredita nisso? Senta, pega a pipoca que eu estou chegando já com meio mundo de assunto aqui no canal W.A. Repórter 100. Alô meus amigos ligados em todo o Brasil no nosso canal W.A. Repórter 100. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu boa noite, meu bom dia, meu boa tarde, onde quer que você esteja. Saiba que aqui é o canal do repórter Wellington Araújo, que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Seja muito bem-vindo. Aqui tem comentário, tem análise, tem notícia, tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem tudo para quem gosta de futebol. Bom, hoje tem vários assuntos, torcedor do esporte está ciscando aí com o empate do Vitória, mas antes, porém, aquele pedido mais que especial para você impulsionar o nosso canal. Eu digo sem dúvidas aqui, aqui agora, sem dúvidas, que esse mês que acabou de agosto foi o melhor mês do canal W.A. Repórter 100 em termos de audiência. Vamos? Vamos junto, vamos junto, empurrar esse canal lá para cima. Deixa o like. Quem não é inscrito é meu convidado para se inscrever no canal e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos lá, galera, vamos ajudar o nosso canal, incentivar o nosso trabalho, ajudar o repórter. Aqui, QR Code do nosso Pix colaborativo. Para a galera da televisão é fácil, você coloca o celular e faz uma doação. Qualquer valor será muito bem-vindo, desde que seja de coração. Incentivo o repórter. Para a galera que só vê pelo celular, olha aí o endereço do Pix. W-E-L-A-R-A-U-J-O-R-O-R-O-T-M-A-I-O-P-O-C-O-M W-E-L-A-R-A-U-J-O-R-O-R-O-R-O-T-M-A-I-O-P-O-C-O-M E tem na nossa descrição esse endereço de Pix. Beleza, gente? Bom, para começar o tirinete, o Vitória empata com o Mirassol em 0x0 dentro do Barradão com mais um bom público. O detalhe é que eu vi, no primeiro tempo e metade do segundo tempo, o Vitória não jogou nada. Nada! E o Mirassol perdeu o gol mais feito da paróquia com o Camilo. Meu amigo! 0x0, tropeçou em casa o Vitória. E como fica a classificação com esse tropeço do Vitória? Vamos lá conferir. O Vitória, 49 pontos. 49 pontos. O Novo Horizontino, 45. O Esporte, 45. O Vitória tem 15 vitórias. O Novo Horizontino tem 14. E o Esporte tem 13. Esporte, falta jogar, viu, gente? Se ganhar, vai para 48. E 14 vitórias. Fica 1 ponto e 1 vitória do time de Salvador. O quarto colocado é o Criciúma com 44. O quinto, Juventude, 44. Vila Nova, 42. Guarani, 41. Atlético de Goiás, 38. Mirassol, 37. CRB, 36. Aí, os 10 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B. Eita, ficou agora uma necessidade do Esporte vencer seu jogo contra o fraco time do Botafogo de Ribeirão Preto. Bom, rapaz, eu estava olhando aqui algumas notícias já no final da noite. Teve algumas que eu quase dismaei. Quase dismaei. Mas vamos embora, porque essa daqui é uma. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Olha essa daí do NE45. Evandro Carvalho elogia a gestão de Antônio Luiz Neto, presidente do Santa Cruz, e diz que a FPF irá subsidiar despesas do Santa Cruz até o final do ano. É, minha gente, depois quando eu falo, tem gente que acha ruim. Tem gente que acha ruim. Olha, sabe qual é o grande defeito do futebol de Pernambuco? É esse aí. É o cara elogiar o ruim. O ruim. Porque eu vou dizer uma coisa a você. Você elogiar essa administração de Antônio Luiz Neto não merece nem meu comentário. Vamos lá. Tem outra de Evandro Carvalho aqui. Vamos ir na tela. O Twitter da Federação Pernambucana de Futebol colocou isso aí. O presidente da federação esteve na sede da CBF para apresentar um dos projetos que está em andamento pela federação. Vamos lá. O projeto envolve a reestruturação de estádios de futebol em todo o país. Segue. Numa parceria da CBF e o governo do Brasil. E o BNDES começou. Evandro Carvalho cita os projetos de Arruda e Ilha do Retiro. Reestruturação do Arruda e da Ilha? Com o BNDES? Será que o presidente do esporte está sabendo disso? Porque a ilha será reformada. A ilha já está num processo de ver as despesas, o que vai e o que não vai. Tem uma empresa contratada para isso. Mas vamos ver o que foi que o Evandro Carvalho, presidente da federação, falou. Tivemos hoje e teremos até o final do dia uma agenda bem cheia. O fato do BNDES, a questão do empreendimento, do projeto do BNDES, foi uma ideia que nós tivemos há alguns meses, há alguns anos até, de trazer o governo federal para, junto à CBF, fazer uma reestruturação de estádios de futebol. E, evidentemente, como eu presido a Federação Pernambucana, iniciamos pelo nosso estado. Temos dois projetos concluídos, do estádio do Arruda e do estádio da Ilha do Retiro. Projetos esses que a contrapartida dos clubes está documentalmente comprovada e que existe linha de crédito para isso. Então, o presidente Edinaldo, agora, naturalmente, adentrará nessa questão política junto ao presidente Lula. Vamos agendar uma visita à sede do BNDES, aqui no Rio de Janeiro, com o presidente Mercadante. E vamos apresentar conceitualmente o projeto de uma participação da União, através de recursos do BNDES, para reestruturar estádios, melhorar as condições de acessibilidade a esses estádios, melhorar a estrutura física desses estádios e, com isso, gerar mais emprego e gerar mais oportunidade de captação de recursos desses clubes com novos estádios, com melhor capacidade de operação dos estádios. Pronto, aí a palavra do presidente da FPF, a Federação Pernambucana de Futebol, que já foi primeiro lugar no Nordeste e caiu para terceiro, rumo à quarta, viu? Rumo à quarta! Rumo à quarta! Uma notícia internacional na tela. Cristiano Ronaldo tem 30 gols em 2023. É um dos artilheiros do ano. Supondo que ele termine esse ano com 40 ou 45 gols, ao final do ano ele teria entre 859 e 864 gols. Faltariam apenas 136 gols para chegar aos mil gols na carreira. Cada dia a contagem fica mais real. Besta é quem acha que ele vai se aposentar antes de quebrar este recorde. Será? Será? Vamos aguardar. Bom, Aloysio Xavier, você já ouviu falar nesse nome? Não? Pode ser o futuro presidente do Clube Náutico Caparib. Olha a foto dele aí na tela. Ele hoje, em entrevista à Rádio Jornal, revelou que tem sim interesse em ser o candidato único da oposição, a oposição está querendo que Ricardo Malta seja o candidato, ele não está querendo e esse nome surgiu forte para assumir o Clube Náutico Caparib na próxima eleição sem disputa de chapa. Só que surgiu agora na calada da noite essa daí, ó. Renato Barros do TimbuCast. Recebi a informação de que o atual diretor social do Náutico, Alexandre Asfora, é pré-candidato pela situação à presidência do clube no próximo bienio. Olha aí, ó. Será que vai bater chapa? Será que alguém ainda vota na situação do Náutico, independente de nome? É uma boa pergunta que o torcedor está querendo saber. Olha, eu vou te falar uma coisa. O Iranildo Silva também colocou. Deixa eu colocar aí na tela? Alexandre Asfora, atual presidente do Clube Alemão, será candidato à presidência do Clube Náutico Capibaribe. Então, são essas notícias que a gente tem pra falar pra vocês. Rapaz, eu recebi aqui um, como diria o Matuto, um taquinho do documento das contas rejeitadas do Santa Cruz. Porque o presidente do Santa Cruz disse que não tem conta, não tem 8 milhões, não, de débito, não. Tem dois. Aí mandaram isso aqui pra mim. Olha aí na tela. Receita operacional líquida, receita de despesas da parafuseta da retombeta, déficit operacional do resultado financeiro, resultado financeiro, no final, déficit do exercício. 8 milhões, 404,32. E o outro é 8 milhões, 795,57. O primeiro é de 2022, o segundo é de 2021. Com os senhores, a palavra final aqui no nosso canal. O esporte joga nesse domingo à noite contra o Botafogo de Ribeirão Preto, precisando da vitória, primeiro pra se recuperar moralmente. Foi desmoralizado no jogo na Ilha do Retiro e no jogo em Campinas. E segundo, pra se recuperar também em termos de pontuação no campeonato brasileiro da Série B. Eu toco a bola pra você, você devolve a bola pra mim através dos comentários aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Faz isso aqui também, ó. Deixa o like, é importante. É meu convidado pra se inscrever no canal e apertar o sininho pra receber as notificações. Olha, quem faz doação ao nosso canal, quem incentiva o meu trabalho e ajuda o canal, eu coloco o nome na tela e faço um agradecimento. Beleza? Um bom final de semana. Você sabe que tem mais vídeo depois, né? Saúde acima de tudo.